A Federação das APAES do Estado está lançando uma plataforma para doações. O projeto tem por finalidade o custeio das mais de 200 unidades do Rio Grande do Sul. Tema para o comentário de hoje de Osíris Marins. Boa noite, Osíris. Boa noite, Sérgio e Lúcia, pois a Federação das APAES está lançando neste momento, no vestíbulo Érico Veríssimo da Assembleia Legislativa, um programa muito importante. Para se ter uma ideia, só a APAES no Rio Grande do Sul não possui fundos de sustentação. A APAES do Paraná possui, Santa Catarina possui, São Paulo também possui. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, quem justamente constrói o dia a dia e mensalmente as APAES, as 206 unidades, são as comunidades e doações. Pois a partir de hoje está sendo lançado o Clique Amor a Pai. O que é? É uma plataforma virtual através do qual a sociedade civil pode, clicando ali nas plataformas de Clique Amor a Pai, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nas plataformas virtuais, no YouTube também, fazer doações para manutenção. Pode escolher as áreas, os projetos, os processos das 206 unidades APAES aqui no Rio Grande do Sul. O presidente Afonso Toqueto, da Federação das APAES, juntamente com uma equipe, justamente construíram essa solução para viabilizar. Porque há custo nesse atendimento que não é feito pelas comunidades, é importantíssimo, precisa ser feito e hoje não tem um fundo para viabilização. Aliás, é algo para o governo pensar, o governo do Estado, o governo eleito, o Eduardo Leite, e a gestão do Estado auxiliar os APAES através de um fundo, que pode ser aprovado no Parlamento Gaúcho. É uma entidade com 67 anos, é uma federação hoje que tem uma mobilidade muito forte, uma adesão às comunidades do Estado do Rio Grande do Sul e precisa ter o atendimento e a sua estrutura custeado. Tem custo esse atendimento, não é barato. Hoje a sociedade civil mobilizada acaba custeando. Algumas até têm certa dificuldade, mas está acontecendo. Para justamente viabilizar isso é que está sendo criado o Clique Amorapai, parceria também do grupo Band RS e para viabilizá-los através da plataforma virtual. Com um clique, seja Instagram, seja Facebook, YouTube, nas plataformas virtuais você é redirecionado para um site e ali pode optar pela unidade ou pelos projetos em que você quer fazer a doação. De qualquer tamanho, de qualquer monta, o importante é aderir a esse projeto e aderir ao custeio da Federação das APAES.